Ah, tá... Ah, isso aí abafa aqui... Mas por que? Ela também não falou nada. Não sei, ela é brincadeira. Ah, eu também... Por mim podia ser as duas irmãs, todo mundo feliz. Ela não procurou nenhum partido, sou amiga das duas. Eu também, eu sou amiga das duas, eu, hein. O Azul é amigo de todo mundo, né? Eu tenho as duas igualmente. É, exatamente. É, exatamente. Eu, a Kelly é uma vagabunda, a Tani é feiosa. A Tani é outra vagabunda. Eu, hein, você é amiga dessas duas, eu fora. Gente, mas se o Dedé me ver aqui fazendo a contenção na grota... Ai, caralho, meu Deus do céu. Ah, meu tio. Cadê o teu tio? Aqui, o tio Baixada. Opa, tamo presente. Da onde, Carica? Tropa da arrancadil. Opa, aqui. Fanny lembrou de alguma coisa? Não! Ela tava bequendo todos os homens do lado roxo. Que eu fora. Deus do céu. Como é que é a história aí? Eu não beijei, foi ninguém. Cara, você sabe o que aconteceu com a sua sobrinha? Ah. Bateu a cabeça na porra da viagem dela, agora ela não lembra. Ela acha que ela é dos roxos, ela tem que fazer oito horas de contenção. Mas só, não só não. Mas do sobrinho lembrou, ou do tio lembrou, né? Eu lembro das pessoas, ela só não lembra daqui mesmo. Ah, do trabalho, sabe? Como é que eu baixo o rádio aqui, mano? Tá porra, mano. Dá um volumezinho. Que isso aqui, Tiffo? E aí? Que isso, cara? Que calça é essa? Ué, eu sou roxo. 60, tá bom de volume? Como assim, Tiffo? Não, tem que ter 5 pra ficar no baixo. 60 vai ficar muito roxo. Não, eu sou roxa, agora eu tô toda roxa. Muito roxa. Eu deixo no 10, no 15. Quando eu tô conversando com alguém. Eu boto também o meu volume no 10, o rádio, senão eu fico louca. Sério? 10 fica suave? 10, 15, 15 também é bom. Né? Isso é meio sequelado. Tem hora que chega, falta o que me dá um tuco na cabeça. Um tuco. Ai. Ih, voltou de onde? O Zeni saiu daqui. Pois é, né, Felipe? Tá vendo como esse povo é louco? Eito, minha amiga, o que ele tá apontando? Eu tava fazendo a rota. Aponta a norma pra criança, Maruco. Pega o deserto da rota. Isso, garoto. Quem é? Eu tô chique? Caralho. Eu tô chique pra andar... Você tá muito longe, não pega o deserto lá. O deserto é aí, pros gado que chega perto da tua mãe? Exatamente. Nem tem gado, tio. Eu tô... Eu acho que mais tem. Eu tô há três meses sem beijar na boca. Ah, mentira. Pandora, pandora. Eita. Mentira. É, então eu sei que minha filha é PVP, hein? Se ela tirou, eu posso tirar, né? Vai lá. Pede pra ele enrolar, Pandora. Pede, Pandora. Eu sou muito ruim, não vai. Vai, Pandora. Isso. Ai, que medo. Porra essa, fala de novo. Fala de novo. Oh! Ela rola e ela aparece... 10 metros atrás. Porra essa, ela tá de roxo aí, cara? Eu sou roxo, meu querido. Carioca, vem cá, Carioca, vem cá. Porra de roxo, caralhão. Vem cá, vem cá. A mais roxa que tem. Ah, roxa. Só assim, abre a moto aqui pra mim. Nossa, senhora. Mas isso que costa tá calvo. Meu Deus. Xiu, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu paro sua cabeça, Dindinho. Calvo bem novinho, cês viu? Meu Deus. Calvo bem novinho. Estresse? Eita. Cara, tem que relaxar um pouco e na... Ai, preto. E aí, sei lá, numa viagem, né? Relaxar um pouco e nas ilhas. Outra viagem? Outra. Que outra? Não, amor de Deus. Não, é que tá caindo o cabelo dele, ó. Eu não já vai viajar daqui uma semana, baby. Achei que ela queria viajar, meu Deus do céu. Pois é, eu já vou... Sábado eu tô viajando de novo. Rock in Rio. Caralho. Rock in Rio. Que grana? Bora, bapô, Rock in Rio. Nossa, você vai pagar, eu vou. Isso aí não vai ter, não, meu amor. Como é que é? Bora, Zopor Rock in Rio. Caralho. Por que não? Eu tô quase indo pra BGS. Isso, tá todo mundo endividado. Não, não, ainda tô na... Não, não, ainda tô na mamãe. Vai bancada pela mamãe, né? É, mas o Lúcio tá acabando, meu amor, na próxima vez. Eu danco ela aqui, ela me danca lá. Dá mais que certo, dá mais que certo. É a troca, né? É a troca, a gente tem uma via de mão dupla. Os freckles. Ai. Mas eu mandava aqui... Eu quero Miami, eu quero Miami. Ô, no setembro amarelo, mulher! Ai, eu quero... Aqui pra esse pé é muito caro, mano. Que foda é isso. Tu mora onde mesmo? Manaus, tá 1.700 aqui pra aí. Nossa senhora. Tá na BGS, né? Não. Ih, mentira. É verdade. Por que não? É sério? Vai bater, Bbertinha? Não, vou te bater, Bbertinha, eu tô na BGS. Puta. Por que você não vai? Nossa, atacou o salto na precheca dela. Ai! Tati, Bbertinha, eu tenho que virar do sub. Ela vai sim, ela vai sim, ela vai sim. Depois conta qual fofoca. Você tá de roxo na favela, hein, Tiffany? Por que você tá de roxo na favela? Eu sou roxo agora! A gente tinha que agudar o bagulho. Cobra, que história é essa que ela fica arrumando na calma? Ih! Calma? Ah, é o que você falou. Não, quando dormiu com todo mundo em cima. Ah, para, cobra! Qual é o que tá? Quando todo mundo agitiu a vida, todo mundo agitiu a vida. Irmão, irmão, calma, irmão. Não é vergonha. Não é vergonha. Para pros bielchus. Não é vergonha. Irmão, não é vergonha. O que é isso? Calma, cara. Eu tô com a vida. É um pesadinha dele. Aham. Nossa, eu fiquei sabendo de uma coisa, mas eu não vou falar. Eu sei falar. Eu vou falar para o Azul, só. Poxa, Azul, eu quero saber. Não, me manda, pode mandar, Babel. Não, você não. Aquele tá pegando, pera, aquele tá pegando cola. Ó, você não tem que ter vergonha, irmão. Você tem que expor. De natural, foda-se. É porque falaram, porra. Eu sei que ciúmes tem, ciúmes tem. É. Tem bastante. Olha os números. Interessante, interessante. Mandaram no meu telemóvel, assim, sabe? Umas três pessoas mandaram no meu telemóvel uns prints. O que chegou? O que chegou? Quero ver seus prints, bora. Vai, Barbie. Bora. Mostra aí. Ela deu o teor em quem disse que eu mandei um beijo para o Cobras. Nossa. Fiquei sabendo disso aí. Eu fiquei sabendo. Eu tava dormindo. Eu tava dormindo bem bela, velho. Não tem nada a ver com isso. Fico botando meu amor. Aí falaram. Aí falaram. A Barbie mandou um beijo. Só foi subindo. Seis segundos. Seis segundos. Que pode roxar esse, Tiffany? Eu sou roxa agora. Tá fechado com errado, tu é? Eu sou. O roxa é tudo de bom. A cor roxa, amor. Se teu tio é de beira, mas chegar e te ver de roxo, o que ele vai fazer contigo? Não sei, é por isso. Eu já vou mandar uma foto aqui para não ter. Pode mandar uma foto bem bonita, então. Pera aí. Vou mandar, então. Pera aí. Então, faz uma pose aí. Bem da sexo. Aí, ó. Aí, ó. Cadê? Bora? Quando eu colocar o pezinho. Já foi, já. Não, mas... Tem que sair com o pezinho aqui, ó. Aí, ó. Vou arrancar esse teu pé na paula. Não, mamãe. Você não tem local de fala que tu não vai para a BGS. Cara, eu vou fazer ela lembrar. Toma! Ai, toma! Ela vai para a BGS sim, eu vou brincar. Eu vou fazer ela lembrar. Como, Barbies? Ela vai encontrar o chaveco dela na BGS, certeza. Ui. Você vai lembrar que você é groteira, filha da puta. Você é groteira! Você é groteira! Groteira! Você é groteira! Bora, bora acender a luz dela aqui, ó. Bora acender. Aqui, ó. Na cara dela aqui, ó. Ô, tio, pega lá, tio, pega lá. Groteira! Você é groteira de graça. Dá um choque nela pela reagir. Pela reagir agora. Dá um choque na cabeça. Dá um choque na cabeça dela. Dá um choque. É isso mesmo. Paulada nela! Paulada nela! Paulada! 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 Paulada, Tícia, dali! Paulada! Se você não vai lembrar, vai lembrar na dor, então. É, vai lembrar na dor. Paulada nela! Paulada! Vai lembrar na dor, caralho! Vai lembrar! Vai botar os neurônios nela no lugar. Os neurônios no lugar. Acho que hoje ela vai demanhar mais 30 vezes. Os neurônios no lugar. Ah! Nossa! Não quer ir mal mesmo, não quer ir mal mesmo. Não quer ir mal mesmo, não quer ir até desmaiando. Groteira, caralho! Você é groteira, groteira, groteira! É a grossa, porra! Ai, eu vou fazer uma coisa. Azul, azul não. Quer dizer, roxa ou gacete? Tá, gente. Vamos levar ela no hospital agora pra ver se fez efeito. Eu sou meio médico, vamos ver. Pode até quebrar. Opa, pa, pa. Opa, de presente? Daru, daru, dá sope. Ah, vamos passar pra ela aí. Vou levar ela lá no estacionamento. Nossa, eu tô morta da fome. Tô morta. Tchau, tchau. Eu vou levar ela no hospital. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se ela levantar, falar alguma coisa, eu já falo, o médico já vai internar. Eu já que ela é no Galva Veloso. Ah, é aqui, cara. Ah, mas já acabou. Vem, 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 vem. Vem jogar no espito, vem, vem, vem. Doutor. Oi. Cadê a Kiara? Ah, Thani. Doutor, é... Oi, oi. Ela tá meio maluca das ideias, se ela não lembrar de uma coisa, você pode levá-la internada, tá bom? Tipo, real. Meu Deus. É a grossa! É isso, caralho. É a grossa, caralho. Agora você vai tirar da roupa roxa. Topa do gago. Pode rasgar essa roupa, pode rasgar. Deixa eu rasgar. Deixa eu rasgar na palavra, cara. Vai rasgando, vai rasgando. Pega daí que eu pego aqui. Vai rasgando, vai rasgando, vai rasgando. Tô rasgando, hein? Eita porra. Sai, caralho. Pronto, vai. Ponto. Agora pega seu tratamento. Agora sim. Agora vamos. Agora eu tôuring. Agora eu vou pagar apedr. Agora eu vou pagar pê, mas você entra do gozo. Vamos pagar pê. Ai, coisa boa. Vai junto pa negra que a tamanho. Vai junto com a tamanha communicating. Mola. Eita Oxê Então é exatamente isso Ai vai cair na minha cabeça Sai fora